Olha, um acidente foi registrado hoje pela manhã na Avenida Július Verne, no Jardim Maria Lúcia, na Zona Oeste de Londrina. Foi um capotamento e duas pessoas ficaram feridas. O veículo Santana acabou capotando depois de bater contra uma moto CG no cruzamento da Avenida Július Verne com a rua Fernando Senhorim. O motociclista Wagner Silva Ribas, de 30 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido junto com o motorista do veículo, o José Carlos Antunes, pela equipe do SEAT. Cabo Sérgio, essas duas vítimas acabaram tendo vários ferimentos. É, chamamos do local, as duas vítimas estavam sendo amparadas pelo soldado Maurício, da nossa guarnição lá. Esse condutor da moto tinha uma fratura exposta, fratura completa, bastante desviada em tibia e fibra esquerda, uma fratura fechada no mesmo membro ali próximo ao pé. Tinha um trauma em crânio que estava bastante agitado, confuso, não sabia o que tinha acontecido. O condutor do alto tinha uma laceração, ou um cilicose-escalpelamento em frontal esquerda e um corte na região da face, também lado esquerdo, com contusão. Acidente de cruzamento? Era de cruzamento. Segundo informações, o motociclista cruzou a preferência, colidindo com esse alto e o impacto foi tão grande que o alto chegou a capotar. Impressionante ali a cena. Dá para perceber que também a velocidade não era baixa. É, com certeza. Não era baixa para causar lesões graves em ambas as vítimas. Alguém aparentava estar utilizado? Aparentemente não. Foi solicitado o plantão de acidentes para tomar as medidas. A vítima que mais preocupa é o Wagner, que é o motociclista. É o Wagner, que tem uma fratura exposta e completa, é cirúrgico, né? E um trauma em crânio que ele apresentava também um pouco de confuso, confuso mental e estava com amnésia. Já o motorista do veículo foi socorrido por uma unidade base? Ele estava consciente, orientado, tranquilo, estava deambulando, seja andando pelo local. E tem um corte extensa na cabeça, mas aparentemente são partes moles, né? Sinais clínicos, sinais e tais, sem alteração nenhuma, foi conduzido para a UPA. Você é morador da região? Sim. A minha família mora na região há mais de 20 anos, nessa avenida, na avenida Jules Verne. E nós estamos indignados com a falta de segurança que a população tem aqui. Não tem quebra-molas, não tem fiscalização eletrônica de radar, não tem sinaleiros, não tem nada. Nós já pedimos de várias formas, tentamos mandar e-mails ao prefeito, fazer várias coisas para tentar ter um pouco mais de segurança aqui. E aí, pelo jeito, não está funcionando não, né? Está funcionando não. Já tentaram de todas as formas, melhorias para essa Jules Verne no Jardim Maria Lúcia. Eu andava ali a pé, quando trabalhava lá no Maria Lúcia, lá no São Manuel e Moro, eu andava por essa via a pé. Uma boa parte dela ainda não tinha nem asfalto ainda, não tinha nem asfalto. E, infelizmente, parece que aquela região oeste está largada em todos os sentidos, cara. Todos os sentidos. Segurança pública, muito mais, né? Está feio o negócio da Zona Oeste. Parece que ninguém é eleitor aí. Ou vocês vão lembrar do pessoal da Zona Oeste? Só agora, daqui a alguns meses, que vão precisar do voto. Vocês vão lembrar que existem pessoas aí, que têm seres humanos aí na Zona Oeste? Vocês vão pensar só nisso? Olha, Paulo, o que vem acontecendo de acidentes nessa região, e não é só acidente não, cara. Roubos, homicídios, tiroteio. Ó, virou terra de ninguém, cara. Virou terra de ninguém.